Hoje vou falar sobre desenhos animais Eu nunca gostei de ver esse desenho animado Mas eu vou dizer havia desenhos animais como por exemplo o homo Sawyer Eu adorava ver isso Eu lembro da... Eu lembro... Esse eu vou dizer Era do tempo do meu irmão Era Heidi A Heidi mudou de casa Era incrível Lembro assim vagamente de uma série Era As Aventuras do Mar Não queria ir procurar a mãe Era muito interessante Lembro... Ainda os meus filhos também viam O filme... É mais desenhos animais Mas é mais fancoche E por Os Marrentes É do tempo e caminhar ainda Gostava muito de ver Por exemplo É da minha geração Lembra-se do... Da... 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 A... 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 Vim... A... 13 R manufacturer A... A... Eu... Era um... Aquela, é... a... A... Eu era Mario Neves, mas eu não me recordo o nome era Passado na Nave, já não me recordo o nome. E dando isso, havia outros desenhos animados, Aventura dos Sim, mas havia outros desenhos, agora não me recordo, havia muitos bons desenhos animados. Agora os desenhos animados são em 3Ds, há muitos são em 3Ds, por exemplo, havia um desenho animado e depois mais caro do nosso filme, com pessoas, e é o In-In, eu adorava ver os desenhos dele, agora não me recordo, e também gostava de ver as aventuras do Popeye, o Popeye Mia. O meu espinho, não, o meu espinho, não, o meu espinho, não, o meu legumes, o meu espinho, e depois fazia almoço, e agora não me recordo o nome, espinho, não, olha, é um gume, agora não me recordo o nome. Ou não sei, não sei pronunciar, eu sei, mas, às vezes tinha medo de errar, e era o Popeye e a Maria, para mim era incrível isso, mas, havia bons desenhos, mas, ao dizer, antigamente havia desenhos incríveis, e agora há desenhos, e são bem feitos, em 3Ds, uma pessoa pensa em real, e não é desenhos animados, mas, há outros, eu tenho que dizer, é só eroeiro, e só porrada, e essas coisas, e, às vezes, não é assim, homiúdos, suficientes, para ir aos miúdos, e, hoje, não me lembrei de falar sobre desenhos animados. Depois, depois do meu tempo, dos anos 80, a 90, mais de 80, a finais dos anos 80, a 6 do meu tempo, você já sabes, gostavas de ver, quando eras miúda, então é isso, E, me gostava de ver, desde 11, 12, era a rua Sensa, havia lá bons, bons desenhos animados, boas histórias, incríveis, mas, hoje falas sobre isso, espero que gostem, aumenta, se lembras de alguma série, uma, ou, ser animado, ou, aumenta, aumenta, se gostas, dá lá um like, se quiseres partilha, partilha, perdão, e se és novo, se quiseres, arrega lá no sininho, ok, beijinhos, até o próximo vídeo.